Evangelho segundo Mateus capítulo 20 A parábola dos trabalhadores da vinha Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes, Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes, Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles, Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele, Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo, Chama os trabalhadores, e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo, Estes derradeiros trabalharam só uma hora, e tu os igualaste conosco, Que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas, ele respondendo, disse a um deles, Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O pedido dos filhos de Zebedeu E subindo Jesus a Jerusalém, chamou a parte os seus doze discípulos, E no caminho disse-lhes, Eis que vamos para Jerusalém, E o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, E condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, E o açoitem, e crucificem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele, a mãe dos filhos de Zebedeu, Com seus filhos, adorando-o, e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe, Que queres? Ela respondeu, Diz-lhe que estes meus dois filhos Se assentem um à tua direita, e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, Podemos? E diz-lhes ele, Na verdade, beberéis o meu cálice, Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, Não me pertence dá-lo, Mas é para aqueles para quem meu pai o tem preparado. E quando os dez ouviram isso, Indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios São estes dominados, E que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, Mas todo aquele que quiser, entre vós, Fazer-se grande, Que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, Que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, Mas para servir e para dar a sua vida Em resgate de muitos. Os dois cegos de Jericó E saindo eles de Jericó, Seguiu grande multidão. E eis que dois cegos, Assentados junto do caminho, Ouvindo que Jesus passava, Clamaram dizendo, Senhor, filho de Davi, Tem misericórdia de nós? E a multidão os repreendia, Para que se calassem. Eles, porém, Cada vez clamavam mais, Dizendo, Senhor, filho de Davi, Tem misericórdia de nós? E Jesus, parando, Chamou-os e disse, Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, Que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, Movido de íntima compaixão, Tocou-lhes nos olhos, E logo viram, E eles o seguiram. Capítulo 21 A entrada triunfal de Jesus E quando se aproximaram de Jerusalém, E chegaram a Betifagé, Ao monte das Oliveiras, Enviou então Jesus, Dois discípulos, Dizendo-lhes, Ide a aldeia que está de fronte de vós, E logo encontrareis uma jumenta presa, E um jumentinho com ela, Desprendei-a, E trazeimos. E se alguém vos disser alguma coisa, Direis que o Senhor precisa deles, E logo os enviará. Ora, Tudo isso aconteceu, Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, Dizei a filha de Sião, Eis que o teu rei, Aí te vem, Humilde e assentado sobre uma jumenta, E sobre um jumentinho, Filho de animal de carga. E indo os discípulos, E fazendo como Jesus lhes ordenara, Trouxeram a jumenta e o jumentinho, E sobre eles puseram as suas vestes, E fizeram-no assentar em cima, E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, E outros cortavam ramos de árvores, E os espalhavam pelo caminho. E as multidões, Tanto as que iam adiante, Como as que o seguiam, Clamavam dizendo, Osana ao filho de Davi, Bendito o que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, Toda a cidade se alvoroçou, Dizendo, Quem é este? E a multidão dizia, Este é Jesus, O profeta de Nazaré, Da Galileia. A purificação do templo, E entrou Jesus no templo de Deus, E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, E derribou as mesas dos cambistas, E as cadeiras dos que vendiam pombas, E disse-lhes, Está escrito, A minha casa será chamada casa de oração, Mas vós atendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo, Cegos e coxos, E curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes, E os escribas, As maravilhas que fazia, E os meninos clamando no templo, Osana ao filho de Davi, Indignaram-se, E disseram-lhe, Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, Sim, Nunca lestes? Pela boca dos meninos, E das criancinhas de peito, Tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, Saiu da cidade, Para Betânia, E ali passou a noite. A Figueira Seca E de manhã, Voltando para a cidade, Teve fome, E avistando uma figueira, Perto do caminho, Dirigiu-se a ela, E não achou nela senão folhas, E disse-lhe, Nunca mais nasça fruto de ti, E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, Vendo isso, Maravilharam-se, Dizendo, Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, Respondendo, Disse-lhes, Em verdade vos digo, Que se tiverdes fé, E não duvidardes, Não só fareis O que foi feito a figueira, Mas até, Se a este monte disserdes, Ergue-te, E precipita-te no mar, Assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, Crendo, O recebereis. O batismo de João, O batismo de João, E chegando ao templo, Acercaram-se dele, Estando já ensinando, Os príncipes dos sacerdotes, E os anciãos do povo, Dizendo, Com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, Disse-lhes, Eu também vos perguntarei uma coisa, Se má disserdes, Também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, Donde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, Dizendo, Se dissermos do céu, Ele nos dirá, Então, Por que não o crestes? E se dissermos dos homens, Tememos o povo, Porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, Disseram, Não sabemos. Ele disse-lhes, Nem eu vos digo, Com que autoridade faço isso. A parábola dos dois filhos Mas, que vos parece? Um homem tinha dois filhos, E dirigindo-se ao primeiro, Disse, Filho, Vai trabalhar hoje, Na minha vinha. Ele, porém, Respondendo, Disse, Não quero. Mas depois, Arrependendo-se, Foi. E dirigindo-se ao segundo, Falou-lhe, De igual modo. E respondendo ele, Disse, Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles, O primeiro. Disse-lhes Jesus, Em verdade vos digo, Que os publicanos e os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. A parábola dos lavradores maus. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo, Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro, vinde, matêmo-lo, e apoderemos-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha, e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles, Dará a frontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus, Nunca lestes, nas escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo, que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Amém! Terminei de ler os capítulos 20 e 21 do Evangelho segundo Mateus. Na próxima gravação, você estará ouvindo os capítulos 22 e 23. Não perca a próxima leitura. Continue ouvindo, Neuza Baldini, se assim você desejar, e eu espero que sim. Deus abençoe você. Deus abençoe você.